Esse vídeo repercutiu muito na internet, mostrando um motorista, um carro, perseguindo um caminhoneiro, um caminhão no caso. A pergunta é, o que você faria no lugar do motorista do caminhão? Aqui ó, os caras do carro aqui, entrou na nossa frente, entrou na nossa frente, e freou. Olha, eu tô termindo. Tá querendo uma boa mesmo? Ai meu Deus, ali ó, o cara ali tá te acessando. Olha, ele tá andando na parte de nós ainda. Olha, ele tá andando na parte de nós ainda. Olha, ele tá andando na parte de nós ainda. Olha, ele tá andando na contra mão, olha. Olha aqui, olha aqui. Não amor. Olha isso, olha isso. Olha aqui. Olha, ele vem amor. E ele vem, olha. Oi, boa tarde, por favor. Eu tô com o carro aqui em perseguição, aqui atrás. Claro. Eu tô com o carro aqui, porque eu tô ameaçado. Como é que eu faço, ele que sai fora aqui, aí? Não, ele tá andando bem, passou, parece que eu tô ameaçado aqui, freando na minha... Eu tô na três moicinhas. Aí amor, ele vai passar de novo. Olha aí amor. Amor, não... Não amor, não amor, não amor. Teve muita gente que falou que o motorista do caminhão estava errado, que ele deveria parar o caminhão e conversar com o cara, conversar com o motorista que tá com raiva, que deu a pôr em de fúria, sei lá, os negócios neles lá. Suponhamos que esse motorista desse carro branco Fusion tivesse com um steining de aço, se é que você me entende, tá ligado? E aí, mano, o cara ia nem descer pra conversar direto, porque já ia ser tomar uma pipocada. O cara fez certo, mano, porque eu não pagaria pra ver, não. Eu faria o que ele fez. Ligaria pras autoridades, pra polícia, falar Ah, o policial, tem um cara aqui me perseguindo aí e tal, tem um caminhão mais pesado que ele, mais força que ele, mas o cara... Tá louco aqui, cara, tá dando... De Anito aqui, e aí? Como é que fica? E aí? Faria isso, que agora quem falou não deveria conversar. Vai conversar? Vai conversar, mas demora, filho. Jamais. Jamais. Primeiro, desde que não, coloque a vida do cara em risco, mano. Vida que segue, filho. Você tá louco, mano? Cara doido. tá vindo. Obrigado.